Um grupo de empresários do segmento de bares e restaurantes se uniu para enfrentar as consequências da pandemia. Uma das propostas é cobrar apoio dos governos estadual e municipal quanto ao funcionamento em horários mais flexíveis e combater uma má fama de vilões da pandemia por não respeitarem as medidas sanitárias. Mais informações com José Porto. O governo do estado, prefeituras estão rediscutindo algumas medidas de enfrentamento à pandemia. E é claro que alguns setores da atividade econômica estão cada vez mais prejudicados. Em Cuiabá, por exemplo, uma grande preocupação são bares, restaurantes que trabalham principalmente à noite, no sistema noturno, que tem aí, claro, o entretenimento, mas também a gastronomia. Cuiabá é uma cidade boêmia, é uma característica da nossa capital, mas alguns segmentos vêm sofrendo muito com isso. O que um grupo de empresários está fazendo? Uma união de esforços, inclusive para autofiscalizar e autorregular justamente aqueles que não estão cumprindo com as medidas porque acabou ficando sobre o setor, ou pelo menos a maioria das empresas do setor, uma espécie aí de uma pecha de vilão, que é um setor que não colabora, que não ajuda no enfrentamento da pandemia. Qual que é a ideia de vocês, Carlos? Porque realmente é um questionamento muito grande de que o setor de bares, restaurantes, acaba prejudicando ou impulsionando muito a contaminação. Exato. A gente sabe aí que durante esse período de pandemia aí teve alguns bares, restaurantes, algumas baladas clandestinas aí que acabaram sujando o nome do nosso setor. Mas a gente quer mostrar para a sociedade, para o governo principalmente, que a gente é um setor que emprega mais de 50 mil pessoas no estado do Mato Grosso. A gente trabalha seguindo normas sanitárias desde a abertura da empresa, porque um bar ou um restaurante não pode abrir suas portas sem um alvará sanitário. Então a gente já é acostumado a mexer com o servir bem do cliente. E a gente não quer ser... Já é muito cobrado. Já é cobrado. Antes mesmo da pandemia a gente já era cobrado. E a gente não pode passar por vilão agora, né? Sendo que outros setores e existem aglomerações em vários lugares, o próprio transporte público você vê que aglomera. Então tem que ser uma ação conjunta, né? E tanto é que a gente está propondo para o governo é a gente se fiscalizar, criar algum canal que a gente pode fiscalizar a gente mesmo, cortar da própria carne. Para quem não estiver trabalhando direito, vai ter que fechar as portas sim. Porque o pai de família que está sustentando sua família não pode passar fome por causa de um ou outro.